Põe a imagem na tela, por favor, desse caso. É muito triste ver isso aqui, gente. Olha só, ali o homem que tá na briga, ali ó, com a roupa mais escura, seria um torcedor com uma roupa de torcida organizada do Corinthians. Os outros que estão batendo, que inclusive tem mulher no meio, o cara dando capacetada, seriam torcedores da organizada do Goiás. Aí um frentista, o único que tava trabalhando, lá no posto ontem à noite, resolveu ali separar a briga, aquilo que tava acontecendo no turno dele, no local de trabalho dele. Quando ele resolve separar essa briga, ele é covardemente agredido. Gente, ele tá em estado grave, é um pai de família, é o único que tava trabalhando, o resto tava todo mundo fazendo sei lá o quê. O único trabalhador do vídeo foi quem apanhou e tá lutando pela vida nesse momento lá no hospital. E quem tá lá no hospital e vai trazer mais detalhes é Fred Silveira. Fred, contigo. Pois é, Branquio, nós estamos acompanhando desde o começo da tarde essa situação e o estado de saúde do Luiz Gustavo, que tem 35 anos. O cara tem dois empregos, estava no posto, era o único profissional lá. E ele tentou, na verdade, apaziguar a situação porque era dever dele cuidar de toda a situação lá. Mas cedo eu conversei com a esposa, que disse que o marido é um cara trabalhador, dedicado e infelizmente tá nessa situação. Ao mesmo lado, Branquinho, a gente percebe que a polícia trabalha pra identificar e prender todos os envolvidos. Até agora apenas um foi preso. A polícia aqui ao meu lado, o pessoal da Rotam comigo aqui, o tenente, pra bater um papo com a gente. Tenente, rapidamente um já foi identificado. E a polícia tá trabalhando numa força-tarefa justamente pra conseguir identificar de fato todos e também prender a todos. Boa noite. Boa noite. Positivo. Um foi preso ontem ainda em flagrante, logo após o acontecimento. E os outros já estão bem encaminhados aos levantamentos em cima pra suas identificações. E com certeza, em breve, todos eles estarão presos e vão pagar por esse crime que cometerem. Tenente, esse foi preso inclusive já com passagens pela polícia, né? Um que teria participado ali diretamente dessa situação. E a polícia, ela não para, Branquinho, só pra quem em casa entenda, ela não para, desde ontem, os policiais atrás, levantando informação. Inclusive, já se sabe que são todos ali da mesma região, né, tenente? Positivo. Envolvido nessa prática aí. Olha, tá aí, parabéns a toda a equipe de Rotam, Branquinho, que como eu disse, agiram rapidamente, já tem um preso. Eu conversava agora com o Tenente aqui, ele explicando que o trabalho tá sendo feito desde ontem, não parou, não cessou um minuto sequer. Equipes de Rotam estão nas ruas, estão procurando, já sabem quem é. E aí, Branquinho, é aquela situação, a mãe tá chegando aqui agora, vou até chamar ela aqui pra dividir conosco, pode ficar aqui ao meu lado aqui, por favor, porque isso, a esposa do Luiz tá aqui comigo pra gente conversar sobre isso. Você já conseguiu falar com a equipe médica, como é que tá a situação dele? Boa noite. Boa noite. Ele passou por uma cirurgia agora, ele entrou a uma da tarde, saiu às seis, deu um coágulo na cabeça dele, mas já foi retirado. Agora, estamos aguardando uma vaga de UTI pra ele, porque não tem uma vaga de UTI disponível pra ele. Então, ele está aguardando uma vaga. Agora, o que que os médicos falaram da cirurgia? Foi tudo tranquilo? Sim, a cirurgia ocorreu tranquila, né? Agora, temos que aguardar pra ver a evolução dele, pra poder ter alguma certeza. Pois não, Branquinho, tô te ouvindo. Fred, a gente sente muito, sabe? Porque é um pai de família, é um trabalhador, que tava trabalhando, você me falou aí que ele é igual o pai do Cris, né? Tem dois empregos, ou seja, é um lutador, é um guerreiro da vida real. Eu quero que ela me fale sobre ele, né? É sobre ele mesmo, porque eu tô aqui, cara, eu tô arrepiado, são cinco horas de cirurgia. Ele tá lutando pela vida nesse momento, a gente tá preocupado. Eu quero saber quem que é esse guerreiro. Exatamente. Exatamente. Vou conversar com ela aqui. O Branquinho tá perguntando, pra você contar pra gente, pro telespectador, pra quem tá em casa acompanhando, como era o teu marido? Era um cara tranquilo, dois empregos, né? Tinha dois trabalhos ali pra tentar dar uma vida melhor pra família. Exatamente. Ele era um cara super tranquilo, um cara super do bem, amoroso, um bom pai, um bom marido, um cara esforçado. Igual você falou, tinha dois empregos, um ele trabalhava como cuidador de idoso, também à noite, e esse ele trabalhava como frentista. Agora, pra explicar pra quem tá em casa, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas por que que o cara foi se meter na briga dos outros? Ele tava trabalhando e ele era o responsável pelo posto. Qualquer situação ali, quebradeira, ia cair na conta dele. Isso mesmo. Até quando quebra, quando falta alguma coisa, é descontado do salário dele. Então, o posto, quando está no plantão dele, a responsabilidade é dele. Claro que são bens materiais, mas ele estava ali fazendo o trabalho dele, que era proteger o ambiente de trabalho. Olha, tá aí. A gente deseja toda sorte do mundo, que ele se recupere, que a gente possa um dia bater um papo. É como a esposa tá acompanhando aqui, Branquinho. A polícia tá trabalhando pra prender, porque vocês também, vocês estão aqui na preocupação da recuperação dele, mas querem que todos os envolvidos sejam presos. Com certeza. Eu quero justiça. Porque aquilo que foi feito ali, foi um suicídio ali, né, que fizeram com ele. Porque eu falo assim, que não é torcer. Isso pra mim não é torcer. Isso é vandalismo. Pois é, Branquinho, é a revolta da companheira, né, e a gente fica aqui nessa luta, né, pra, torcendo pela recuperação dele, porque a própria esposa já disse, né, o que você viu, inclusive nos vídeos, o que aconteceu com o teu marido, pra você foi uma tentativa de homicídio. Com certeza. Com certeza. Aquilo ali, em momento nenhum, ele foi, ele era, ele estava vestido de roupa de outro time rival, ele estava ali trabalhando, né, e eles foram em cima dele dessa forma brutal. Olha, Branquinho, a gente vai continuar acompanhando esse caso e, claro, aguardando também, porque a qualquer momento nós vamos receber a informação da polícia de que os outros envolvidos estão presos. A polícia está trabalhando, como você disse aí na outra participação, duas mulheres também aparecem no vídeo, a polícia já identificou todo mundo e, em instantes, eu tenho certeza que a gente vai trazer essa resposta não somente pra família, como também pra sociedade, Branquinho. Fred, fica aqui com a gente agora, porque isso aqui é um assunto muito sério. Você é um dos repórteres mais experientes aqui do Estado, principalmente no que tange a cobertura de casos policiais, né, com certeza você já fez N matérias de brigas de torcida. Deixa eu falar uma coisa com você aí em casa. Eu tenho um pouco de experiência e vivência nisso, né, eu fui criado na periferia, tenho amizade com o pessoal de torcida organizada de time A, de time B, né, mas uma coisa, quando o cara faz parte da organizada, e aí eu tô falando muito sério, ele sabe a quais riscos ele tá exposto. Ele sabe. Quando ele faz parte da organizada e ele tá ali trajado, ele sabe que ele pode encontrar um grupo rival e aí a briga acontecer, a coisa toda. Agora, quando se faz isso com alguém que não faz parte, e eu não falo nem de questão de time não, se tá o cara ali com a camisa do Vila, do time mesmo, do Goiás, do Atlético, né, de time de fora, do Flamengo, do Corinthians, até onde eu sei, os caras da organizada, eles respeitam, eles não vão pra cima. Eles brigam entre eles. E aí quem faz parte assume os seus riscos e assume a responsabilidade das consequências do que vem depois. Olha só as imagens que a gente tá vendo aí, ó. Agora ir pra cima de trabalhador e de gente que não tem nada a ver, aí não dá pra tolerar. Não dá. Não dá e não vai ser tolerado. Tenente João Paulo, tenente de Rotam, policial vocacionado, acabou de falar. Vai achar. Isso é questão de tempo.